Fala rapaziada, TBS na área como vocês estão? Galera, hoje vamos comentar o penúltimo episódio de Mushoku Tensei, né? Dessa primeira temporada que eu achei muito boa. Então se você sabe como esse vídeo funciona, já vai lá, lava essa mão, se acomode, vê comigo. Bem pessoal, parece que Rúdios está empenhado em sobreviver no continente demoníaco junto de Rúi Gerdes e Eris. Claro, o desafio seria entrar na cidade sem assustar os demônios, já que Rúi Gerdes veio da tribo Supard. Por outro lado, parece que Eris ganhou algumas roupas novas graças a Rúdios. Porém, precisa de algum dinheiro se quiserem ficar em pousadas e comprar comida. Então eles vão até a guilda dos aventureiros para se registrarem e conseguirem empregos por lá. É galera, claro que quem vai cuidar de toda a papelada é Rúdios. Ele já pode escrever e falar com demônios em sua língua nativa. Embora seja ficando um pouco focado na moça com um trio de seios. Ah sim, quanto ao nome da guilda, é chamada de Dead End. Que é o nome da guilda mais idiota de todos os tempos. É, na guilda fica muito claro o medo da tribo Supard. E o motivo pelo qual Rúi Gerdes não pode entrar na cidade devido a todo o histórico infame da sua tribo. O mais engraçado disso tudo, que Rúdios teve a brilhante ideia de tingir o cabelo de Rúi Gerdes de azul. E falar que ele era o Dead End. É lógico que ninguém acreditou, pois todo mundo sabe que o cabelo de Supardes são da cor verde. Mas logo vemos que eles estão na guilda para pegar seu primeiro emprego, onde Rúdios e o resto devem salvar um gato perdido. No entanto, todos são surpreendidos com um grande gato. Mas ele é mantido em uma gaiola. Isso nos dá uma sensação de que alguém está tentando vender esses gatos para obter algum lucro. É pessoal, mas o episódio não demora muito para nos mostrar os verdadeiros autores que são responsáveis pela captura daqueles grandes felinos. Então, novamente, esses capangas não são tão durões quanto o Rúdios e seu grupo, que os derrotam facilmente. Mas antes deles explicarem o verdadeiro motivo por trás disso, o Nukapanga, que estava solto, chamado Lomã, foi simplesmente decapitado pelo Supardes Nervosinho. Ele achou que o cara era do mal e não pensou duas vezes. Quem mandou chutar o Rúdios? Perdeu a cabecinha. É, o incrível dessa cena é que o Rúdio não ficou feliz por ter sido defendido e ver um possível inimigo morto. Mas ele ficou desesperado por possivelmente ter medo de que a violência do Supardes não pudesse ser controlada. E pediu que o Rúdios e Gerdi não matassem mais, independente de pessoas parecerem malignas para ele. Então, não demora muito para a gente saber que esses capangas são, na verdade, aventureiros do Rank D, mas, na verdade, eles aceitam os empregos do Rank F, especialmente quando envolve animais de estimação perdidos. É uma maneira fácil de ganhar uma grana. Infelizmente, para eles, o Rúdios só quer uma coisa, matar eles devido às suas ações. Foi possível ver que o Rúdios não quer que ele mate as pessoas e fique fazendo coisas ruins e isso só ia piorar os planos que o Rúdios tem para melhorar o que as pessoas acreditam da tribo Supardes. Não sabemos que o Rúdios está planejando com esses aventureiros, mas espero que ele consiga algum dinheiro para sobreviver. De qualquer forma, parece que o Rúdios e seus aliados completaram seu primeiro trabalho em que ganharam uma moeda de pedra. Não é o suficiente para comprar comida ou passar uma noite em uma pousada, mas, pelo menos, já é alguma coisa. Quanto aos aventureiros do Rank D, o Rúdios lhe deu duas opções, ou se juntava ele e colaborava com seu plano, ou ele não iria impedir o Rúdios de fazer o que quisesse. Então, você já sabe o que ia rolar, né? Bom, galera, eu acho que a escolha foi meio óbvia. Todo mundo aceitou de imediato. Com isso, eles elevaram o nível do Rank para C, possibilitando pegar missões de Rank B, que oferecem muito mais grana. E como parte dos planos de Rúdios, eles trocariam as missões. Dessa forma, eles podem conseguir muito mais dinheiro para todos eles. É, nesse episódio parece que os planos de Rúdios podem acabar não funcionando, né? Levando muito mais tempo do que ele esperava para chegar em casa. Mesmo que esses aventureiros sejam mortos, caso uns traiam, Rúdios e seus aliados estão lutando para conseguir algum dinheiro e continuar sua jornada de volta para o castelo. Claro, há mais um episódio para acontecer, mas eu tenho essa sensação de que Rúdios e Rúdios ficaram presos por mais um tempo no continente demoníaco, ao invés de retornarem ao continente humano de imediato. Então, vamos esperar o melhor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sino de notificações para ficar sempre por dentro de tudo que sai por aqui no canal. Nos siga nas redes sociais que vão estar fixadas no primeiro comentário. É, galera, agora é a sua vez. Não deixe de comentar abaixo o que você achou do vídeo do episódio número 10 de Mushoku Tensei. E eu estou muito ansioso para saber aí a opinião de vocês, tá bom? Isso é tudo e espero ver vocês no nosso próximo vídeo. Fui!